A CIDADE NO BRASIL Oh, é um dia, um dia, um dia de novo. Eu não sei se eu não me lembrar, mas eu não me lembro. Eu não sei se eu não me lembro. Eu não sei se eu não me lembro. E não me enganhar E não me enganhar Não me enganhar Obrigado. 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 Obrigado.